Olá telespectadoras, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Brasil teve o seu dia mais trágico desde o início da pandemia. Ultrapassou pela primeira vez num único dia os 3 mil mortos devido à Covid-19. No total, a nação sul-americana perdeu 298.676 vidas desde fevereiro do ano passado, mês em que a Covid-19 chegou ao país. Os dados são do último boletim epidemiológico difundido pelo Ministério da Saúde. O recorde anterior de mortes foi alcançado na última passada terça-feira, quando se registaram 2.841 óbitos em 24 horas. Em relação ao número de infecções, foram contabilizados 82.493 casos positivos na passada segunda-feira. O total de diagnósticos de Covid-19 foi de 12.130.019. A semelhança do que acontece nos últimos dias, o Brasil é, de longe, o país com maior número de vítimas mortais e de novos casos em 24 horas. Estes números confirmam o Brasil como o país com mais mortes e infecções pelo novo coronavírus acumulados na última semana em todo o mundo. É também a segunda nação, com maior número total de óbitos e infecções, apenas atrás dos Estados Unidos. Naquele que é o momento mais crítico da pandemia no Brasil, a taxa de incidência da doença no país subiu ousa para 142 mortes. São 5.772 casos por 100.000 habitantes. O presidente do Brasil, Zair Bolsonaro, anunciou a criação de um Comitê Nacional de Combate à Pandemia. O país ultrapassou já a marca de 3.000 mortes diárias e está perto dos 300.000 óbitos por Covid-19. Pressionado por aliados, o chefe de Estado convocou uma reunião com ministros, os presidentes das duas casas do Congresso, o presidente do Supremo Tribunal Federal e governadores aliados. O objetivo foi discutir medidas de combate à doença que culminou no anúncio do comitê. A vida em primeiro lugar. Resolvemos, entre outras coisas, que será criada uma coordenação junto aos governadores, com o senhor presidente do Senado Federal. Da nossa parte, um comitê que se reunirá toda semana com autoridades para decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus. O Brasil registrou, na passada terça-feira, o seu dia mais trágico desde o início da pandemia. Ultrapassou, pela primeira vez, os 3.000 mortos devido à Covid-19 num único dia. O presidente brasileiro falou na rede nacional na passada terça-feira, tentou tranquilizar a população e prometeu 500 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Estamos no momento de uma nova variante do coronavírus, que infelizmente tem tirado a vida de muitos brasileiros. Desde o começo, eu disse que tínhamos dois grandes desafios, o vírus e o desemprego. E, em nenhum momento, o governo deixou de tomar medidas importantes tanto para combater o coronavírus como para combater o caos na economia. Não sabemos por quanto tempo teremos que enfrentar essa doença, mas a produção nacional vai garantir que possamos vacinar os brasileiros todos os anos. O coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19 de Portugal disse que já foram vacinadas 27.200 e não-docentes do pré-escolar e do primeiro ciclo. O processo de vacinação, na generalidade, está a correr muito bem. Não há nenhum processo que seja isento de problemas. Quem pensa que, ao longo deste processo, que é um processo massivo, e hoje é só a primeira experiência desse processo massivo, é o primeiro degrau de uma longa escadaria, não vamos ter problemas, está errado. Vamos ter problemas, vamos encontrar dificuldades, mas vamos superar essas dificuldades. E vamos corrigir tudo o que tiver errado e vamos aprender também e evoluir. Agora, o que posso dizer, e em termos de balanço geral, é que já vacinamos até agora 27 mil pessoas, desde manhã até hoje 27 mil pessoas e só isso é um indicador de sucesso extraordinário do processo. O governo português avançou que desde março de 2020 foram abrazidas 2,8 milhões de pessoas pelos apoios da segurança social. Os apoios são atribuídos no âmbito da pandemia, num total de 3.341 milhões de euros, que incluem isenções e dispensas contributivas. Até o momento, nós temos, desde março até agora, em termos de número de apoios pagos, temos cerca de 2,8 milhões de pessoas abrangidas por estes apoios extraordinários, cerca de 3,3 mil milhões de euros mobilizados nestes mecanismos extraordinários no âmbito da segurança social e são mecanismos de apoios não reembolsáveis, portanto, numa lógica mesmo de um subsídio extraordinário. E em 2021, com o Orçamento de Estado, como sabem, aprovámos reforço destes mecanismos de apoio, nomeadamente a prorrogação do subsídio de desemprego por mais de 6 meses para quem termina em 2020, mas também o pagamento a 100% do lay-off simplificado para quem está nestas situações de redução de horário ou também de criação de um novo apoio extraordinário para o rendimento dos trabalhadores. O que fizemos, além disto, isto está previsto no Orçamento de Estado, naturalmente em 2021, portanto, estamos a implementar tudo isto, além, por exemplo, do aumento do valor mínimo do subsídio de desemprego e, além destas medidas, nós logo em janeiro, quando houve a necessidade de confinamento por razões sanitárias, reativámos extraordinariamente ainda mais os apoios que tínhamos tido em relação aos sócios-gerentes e aos trabalhadores independentes, precisamente para responder ao momento de confinamento em que a atividade estava toda parada e, portanto, para proteger estas pessoas que ficaram sem capacidade de poder também exercer a sua atividade. No âmbito desta reativação destes apoios, portanto, seja do apoio aos sócios-gerentes, aos trabalhadores independentes ou deste novo apoio extraordinário, nós só nestes dois meses e meio de 2021 temos 202 mil pessoas abrangidas com pagamentos de cerca de 122 milhões de euros a este universo de pessoas, o que significa, na prática, já cerca de um terço dos pagamentos totais pagos em 2020 a este universo de pessoas. O Tribunal Constitucional Alemão suspendeu o processo de ratificação do Fundo Europeu de Recuperação. O Primeiro-Ministro de Portugal disse esperar que a decisão não bloqueie nem atrase a aplicação da vitamina europeia. Vamos lá ver, até agora todo o processo de ratificação tem estado a correr bem, como em todos os Estados de Direito podem suscitar-se questões de constitucionalidade, elas serão devidamente tratadas e endereçadas e espero que não bloqueie aquilo que é um processo fundamental, que é podermos ter o mais rapidamente possível essa vitamina fundamental para o arranque da economia, para a recuperação do emprego, que é o plano de recuperação de resiliência. Espero que toda cada poder pode, espero que não. Em Portugal, a PSP fiscalizou cerca de 300 viaturas na Ponte 25 de Abril. A operação deveu-se à proibição de circulação entre conselhos para combater a Covid-19. Só uma viatura circulava sem justificação. A circulação entre conselhos em Portugal continental está proibida desde as 0 horas de hoje e as 5 horas de 5 de Abril, no âmbito do estado de emergência para combater a pandemia de Covid-19. Por esta razão, a PSP reforçou a sua presença na via pública neste período. A operação chama-se Páscoa em Casa e pretende dissuadir e prevenir comportamentos de propagação da Covid-19. Na Ponte 25 de Abril, no sentido sul-norte, das cerca de 300 viaturas fiscalizadas esta sexta-feira, apenas uma circulava sem justificação. Durante esta fiscalização, verificámos que apenas um condutor não estava a cumprir, o que significa que é um balanço bastante positivo. O condutor desconhecia o horário. Pensava que era a partir da meia-noite de sábado. O condutor foi autuado. Irá efetuar o pagamento da notificação posteriormente. Além de verificarmos se os condutores estão a cumprir esta proibição de circular entre concelhos, solicitamos sempre os documentos. Verificamos se o condutor tem carta de condução, se o condutor tem o seu documento de identificação legal e se o veículo tem seguro e inspeção periódica obrigatória. Na parte da tarde, iremos fiscalizar no interior do Conselho de Lisboa para verificar se todos estão a cumprir o dever geral de recolhimento domiciliar. Iremos também estar presentes nos terminais rodoviários, ferroviários, junto à Orla Marítima e verificar se as pessoas que circulam nos passeios e os pedestres também estão a cumprir com esse dever geral de recolhimento domiciliário. A subcomissária da PSP fez um apelo. A Polícia de Segurança Pública aconselha todos a cumprir o dever geral de recolhimento domiciliário, que saiam de casa apenas quando necessário e que as justificações se enquadrem nas exceções previstas do estado de emergência. Queremos mitigar a pandemia e queremos contribuir para que saímos desta situação todos bem de saúde. A proibição de circulação entre os 278 municípios do continente vai ser aplicada neste período da Páscoa diariamente. A operação da PSP vai decorrer em todo o país, com os efetivos da Força de Segurança mais presentes na via pública. O Ministério da Defesa de Moçambique confirmou um ataque armado à Vila de Palma junto ao projeto de gás de Cabo Delgado. O Ministério da Defesa de Moçambique confirmou esta quinta-feira um ataque armado à Vila de Palma, no norte do país, junto ao projeto de gás de Cabo Delgado. Apesar da interrupção das redes móveis na Vila, diferentes fontes disseram à luz a estar a receber indicações da região de Palma de que disparos de armas de fogo continuaram durante a manhã de hoje na sede de distrito. Uma das fontes indicou que, de acordo com um testemunho recebido por telefone satélite, os tiroteis perduraram durante a noite, nomeadamente junto a instituições bancárias e uma igreja. No dia 24 de março de 2021, por cerca das 16 horas e 15 minutos, os terroristas atacaram a Vila de Palma em três direções, cruzamento de Pundanhar, Manguna, Via Ñica do Ruvuma, aeródromo, obrigando a população residente a abandonar a vila e refugiar-se na mata, não havendo até este momento informação sobre vítimas humanas e danos causados. A Vila e o Distrito de Palma encontram-se neste momento com as comunicações por via móvel interrompida. As Forças de Defesa e Segurança estão a perseguir o movimento do inimigo e trabalham incansavelmente para restabelecer a segurança e ordem com a maior rapidez e apelam a população a se manter vigilante e serena, enquanto procuram espaços seguros. Apelam ainda a população no sentido de continuar a colaborar com as autoridades, denunciando os terroristas e homens armados para a sua neutralização. As Forças de Defesa e Segurança tudo farão para garantir a segurança e o bem-estar das populações contra os atos desumanos perpetrados pelos terroristas, ao mesmo tempo que continuam a garantir a proteção dos projetos econômicos. Segundo testemunhos, trabalhadores de diferentes nacionalidades ligados a obras na região de Palma fugiram juntamente com a população após o ataque de grupos armados. O projeto de gás em Cabo Delgado é liderado pela Total e representa o maior investimento privado em África, avaliado em cerca de 20 mil milhões de euros. O ataque a Palma aconteceu no dia em que o governo moçambicano e a petrolífera Total anunciaram a retoma gradual das obras do complexo industrial de Afungi, adjacente à Vila de Palma, após o reforço das condições de segurança. A violência em Palma, que até aqui tinha sido poupada, a três anos e meio de insurgência armada, acontece um ano depois de dois ataques que desencadearam a maior vaga de deslocados do conflito. A violência armada em Cabo Delgado está a provocar uma crise humanitária com quase 700 mil deslocados e mais de 2 mil mortes. Algumas das incursões foram reivindicadas pelo grupo jihadista Estado Islâmico entre junho de 2019 e novembro de 2020, mas a origem dos ataques continua sob debate. Em Portugal, cerca de 200 inspectores do SEF concentraram-se em frente à Assembleia da República. Protestaram contra a intenção do governo em extinguir este serviço e exigir que o futuro seja decidido no Parlamento. A reestruturação do SEF, da maneira que se foi anunciada pelo governo, é completamente absurda. Estamos a falar de um ministro em desnorte que, para salvar a sua imagem política, faz uma fuga para a frente e, portanto, esta situação terá de ser decidida no lugar próprio e é a Assembleia da República. Nessa medida, nós apelamos aos partidos da oposição, nomeadamente ao PCP, ao PSD e ao CDS, partidos que fizeram parte da Fundação da Democracia, para que impeçam esta tentativa absurda de reestruturação do SEF, de extinção do SEF. Lamentavelmente, o Sr. Ministro da Administração Interna tem estado mais preocupado em se defender a ele do que em verdadeiramente reestruturar o SEF, conforme deve ser reestruturado. É uma reestruturação por dentro, criando mecanismos de forma a dotar os serviços aos meios humanos e materiais necessários, tornar o serviço tecnológico e tornar o serviço dotado de uma liderança necessária a um órgão de polícia criminal, a um serviço de segurança homo-SEF tão importante para o país e para a União Europeia. Naturalmente, estamos a falar em meras suposições. A reestruturação, conforme foi anunciada pelo Sr. Ministro da Administração Interna, iria ser desastrosa para o país, desastrosa para todos os demais atores, iria ser má para os imigrantes, má para a segurança dos cidadãos. E também, garantidamente, uma polícia ou uma experiência, tem o SEF, na gestão de fluxos migratórios, extinguida, pudéssemos entrar quase em roda viva em processos criminais e pudéssemos constituir em Portugal quase uma base para a perpetração de atentados terroristas a partir de Portugal. O novo embaixador de Portugal em Moçambique, António Costa Moura, iniciou funções. Começou por referir que a relação entre os dois países não depende do sabor dos ventos e assenta em laços bilaterais fortes. António Costa Moura, novo embaixador de Portugal em Moçambique, começa a trabalhar no ano em que os dois países têm como objetivo retomar em Maputo as cimeiras bilaterais, interrompidas em 2020 por causa da pandemia de Covid-19. O diplomata de 58 anos chega ao país africano depois de ter sido embaixador na Finlândia. Na conversa com o presidente moçambicano, sobressairam as fortes relações com Portugal. Que é uma relação, como sabem, que não depende do sabor dos ventos, da ocasião, mas é uma relação assente num relacionamento de séculos, que é feito de relações entre famílias, de relações de sangue, de profunda amizade e de cooperação. António Costa Moura entregou cartas credenciais dois meses depois de o chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva, ter estado em Maputo, em representação da União Europeia e com a agenda preenchida pela crise humanitária e ameaça terrorista em Cabo Delgado. O assunto continua na agenda, uma vez que Portugal prevê o envio de 60 militares como formadores de forças especiais para Moçambique lidar com o terrorismo. No âmbito das relações entre os dois países, há ainda apoio humanitário no terreno e está em curso o Programa Estratégico de Cooperação, com um orçamento de cerca de 202 milhões de euros e que termina este ano. Domingos e Ana são irmãs e duas das muitas oleiras da localidade cabo-verdiana de Fonte Lima. Dediquem a vida a moldar o barro para peças de cerâmica, mas veem a profissão em risco por desinteresse dos jovens. Em Fonte Lima, localidade no concelho de Santa Catarina, no interior da ilha cabo-verdiana de Santiago, as irmãs Domingos e Ana são duas das muitas oleiras com uma vida dedicada a moldar o barro para peças de cerâmica. Domingos da Moura, ou simplesmente Nhatina, completa 70 anos em maio e é uma das oleiras mais antigas em atividade. Moldar o barro permitiu-lhe construir a sua casa, criar os seis filhos e também dar a volta ao mundo a fazer exposições. É ela quem faz quase tudo, vai buscar o barro, pila, enrola, lisa e leva depois as peças moles para um dos dois fornos locais para ganharem consistência. Ele tirou de oito anos, a minha mãe e a minha dona trabalham na ele. Então, eu bata, brinca, bata, brinca na ele. Quando eu tinha dois anos, eu fazia prato, bandeja, panela de barro que estava cozinhada na ele, bacia, bata, fos e sim bata, fos e, quando eu tinha 15 anos, eu fazia tudo bem. Eu trabalho na ele sempre, vou em Portugal mesmo, trabalho na ele. Então, eu chamava para o upload, barro em porta, barro em porta, barro em porta, barro em porta Eu queria todos os meus filhos, eu queria ter minha limara na corda e a minha profissão. Antigamente quase todos na localidade se dedicavam à olaria, mas atualmente Nhatina vê os jovens de costas voltadas para esta arte tradicional. Sim, está trabalhando, mas gostei. Estava bem, a minha mãe estava aqui, para os meus netos, 15 anos e o que eu queria. A mãe falou, mas ele é muito cansado, uma muda que está na terra, está na minha pila, mas aquele que ele é, mas aquele que não saia, não tem uma pila, não dá fácil. De um neto que é de 20 anos, ele disse que fazia. Já havia esquecido a fazer? Não, não dá para ele, é obrigatório, o que é que quer ir, aquele outro? Outra das oleiras é a Annalina Monteiro, com quase 50 anos e também com uma vida com as mãos no barro. Foi com esta arte que mandou os cinco filhos para a escola e é o que também está a sustentar as despesas com uma das filhas internada no hospital. Annalina dedica-se ainda à agricultura e à criação de gato. O laria é para mim e o infira é para mim. Pois não, assim, a minha mãe está fazendo. Uma escola é de quarto. Então, cada uma mistura mais difícil. Bem, a minha mãe está fazendo, a gente vai para o barro, a gente vai ter o barro e a gente vai atrair o barro, não vai buscar o barro, não vai pegar a minha mãe está fazendo. Então, o cava é uma paixona para ele. Então começa a fazer quase um mês, feio, fazia, fazia feio. Tinha que bem fazia, que me viram a fazer direito. Quando me viram a fazer direito, eu não mudo o trabalho. Quem for, depois se prende para morrer e pronto. Sustente é pouco, mas há muito mal para ir para morrer. Na casa cerâmica onde trabalham, não há energia elétrica nem água canalizada no centro da zona, que é também um ponto turístico na ilha de Santiago. Fonte Lima é um dos três centros de produção do artesanato tradicional em Cabo Verde, a par de Trás-os-Montes em Tarrafal, também em Santiago, e Rebelo na ilha de Boa Vista. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri